Boa tarde galera, trazendo pra vocês o joguinho da Remo Chips Esse joguinho aqui galerinha, é um joguinho muito legal Pra vocês aí galera, que estão pegando salgadinho, comendo e as vezes não sabem o que é isso aqui Isso aqui é um joguinho que tem, você cadastra, entendeu, o código do joguinho E você vai direto ao jogo, lá no jogo você vai brincar com ele Brincar, se divertir com o joguinho da Remo Chips É muito bom o joguinho, é diferente pra vocês aí galera Então é isso aí, novo jogo da Remo Chips Se vocês estiverem gostando galera, se inscreve no canal, dá um like, aperta o sininho Porque o joguinho distrai, pra vocês que querem instalar um joguinho diferente no celular de vocês Pra vocês brincar, esse joguinho é muito bom galera Então é isso aí galera, até a próxima galera